Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que mozou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que mozou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que perturba o seu sono Eu sou a mosca no seu quarto a zumbisar Eu sou a mosca que perturba o seu sono Eu sou a mosca no seu quarto a zumbisar E não adianta de me detetizar Pois nem o DTT pode assim me exterminar Porque cê mata alguma e vem outro em meu lugar Eu sou a mosca que mozou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar E não adianta de me detetizar Pois nem o DTT pode assim me exterminar Porque cê mata uma e tem outra em meu lugar Eu sou a mosca que gozou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou para lhe abusar Eu sou a mosca que gozou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou para lhe abusar Eu sou a mosca que perturba o seu sono Eu sou a mosca que pintou para lhe abusar Eu sou a mosca que pintou para lhe abusar Eu sou a mosca que pintou para lhe abusar Mas eu sou a mosca que gozou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou para lhe abusar